O meu nome é Alex Hornest, mas sou também conhecido como Nesto, nas ruas, mas eu tenho 72 nomes para fazer grafite e outras coisas, então não me prendo muito a isso, mas o nome mais conhecido de todos os meus trabalhos é o Nesto. Grafite é uma coisa que me liberta, eu posso trabalhar em diferentes mídias e colocar minhas ideias em diversas situações e isso é grafite, você se apoderar de um espaço, você se apoderar de um bem comum e utilizar ele para estar expondo suas ideias. Por isso que eu tenho vários nomes, para não me prender a uma situação, posso fazer o que eu quiser. Na verdade meu primeiro contato foi com um filme chamado Beat Street e isso me despertou várias ideias. Eu falei, caramba, além de fazer no papel, posso também fazer meus desenhos em outros suportes, com parede, muro, trem e tal. Mas lá pelos anos 90 eu tive contato com grafite porque eu conheci uma galera que pintava e isso foi muito importante, foi um divisor de água. Eu saí do... não saí, tem mais um suporte para estar suando, para estar expondo minhas ideias. Sim, eu desenhava desde... sei lá, a primeira imagem que vem na minha cabeça é desde os 5 anos de idade. O desenho sempre teve muito presente na minha vida e isso foi muito legal. Sou de São Paulo, na capital. É a primeira vez que eu estou aqui em Londres, confesso que não gostei da cidade porque o pessoal só trabalha, 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 eu acho que isso não é vida. Isso eu já vivo em São Paulo, então não me interessa, sabe? Mas está sendo legal fazer essa tour pela Europa, conhecer, tipo, Berlim, Marsella, Sardenha, sabe? Isso está sendo legal, ver que tem vida e arte em vários polos da Europa. Mas é interessante estar aqui nesse momento para estar vendo como funcionam as coisas, ver como que, né, todo mundo se relaciona com essa cidade, mas eu falo que, meu, isso daqui não é vida, é só trabalho. Eu gosto de arte provocativa. E Londres, por tudo que eu já vi, por tudo que eu já andei aqui, andei pra caramba, eu não vi. É uma arte que eu vejo que é muito de reprodução, as pessoas têm habilidades, mas não muitas ideias. É uma coisa de pegar uma imagem, reproduzir, todo mundo achar bonito, porque muda o cotidiano, isso não é arte que me interessa. Eu gosto de arte que faz pensar, se deparar com o trabalho de um artista e falar, pô, por que o cara fez isso aqui? Por que que ele tá despertando essa ideia nesse momento e tal? Tem uma produtora independente que chama 3 em 1 Filmes e ela me proporciona outras experiências, né? Porque, como eu disse, eu tenho vários nomes pra estar assinando meus trabalhos. eu acho que não é isso que faz o trabalho ter uma validade ou não, eu acho que uma boa ideia, um bom projeto é que fazem as coisas acontecerem. Então, a 3 em 1 Filmes, ela é focada em documentários e animação. Eu sou muito inquieto e poder atuar em outras mídias me dá margem pra estar fazendo outras coisas também e, felizmente, isso também me abre outras portas e, com isso, eu consigo não só mostrar meu trabalho como artista visual, como também um produtor, como diretor, como só o designer também que eu atuo. Isso daqui não era grafite, era uma propaganda da galeria. Então, tudo bem. Porque, hoje mesmo, eu recebi um convite pra pintar uma parede só que era de outros artistas. Eu falei, meu, eu não vou cobrir trabalho de outro. O grafite não tem essa proposta. acho que o grafite é você se apropriar de um espaço virgem que não tem um apelo promocional ou comercial. Não. Você está inserindo uma ideia, sabe? Você pode colocar um pensamento. Por isso que eu faço grafite. E não pra estar cobrindo, pra estar me propagando. A ideia é eu colocar pensamentos na cidade, sabe? As pessoas se depararem com o que eu faço e pensarem sobre a vida, sobre o que elas fazem, sobre o que é tudo isso. Isso eu acho legal. A cidade é gigante, não precisa você cobrir o trabalho de outros pra estar atuando. Se você se apropria de um espaço que não é permitido, é grafite. O resto é street art. Eu não faço street art. Aqui, eu estou trabalhando, fazendo meu trabalho, porque são outras condições, sabe? Mas assim, não é uma coisa que me agrada, de estar pintando num lugar autorizado, permitido. Não. Eu gosto de chegar, invadir, ou conversar com o dono, o proprietário e falar, eu quero fazer tal coisa, você me permite, sabe? Isso eu acho legal. Eu pintando aqui em Londres, nossa, várias pessoas me convidam, ou você não quer pintar lá meu muro? Não sei o que lá. Pronto. Pronto, já acabou o problema de não ter espaço, deixa o tempo cobrir, ou o dono querer apagar, isso é legal. Ah, eu tenho uma ideia inicial que é fazer com que meus dois personagens estejam inseridos nesse contexto de Londres, que eu vejo que todo mundo trabalha muito. Então, esses dois personagens vão estar interagindo um com o outro, mas, ao mesmo tempo, aprisionados nessa condição. Vai ter alguns elementos que mostram que, por mais solto que eles estejam aqui nessa imagem, eles estão aprisionados nesse contexto, que é trabalhar todo dia, que é estar submisso as condições que essa cidade propicia, umas coisas assim. Tchau. 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 Tchau.